Viu que é do jogo da taverna lá Porra, mas esse aqui Vai tomar no cu, bro, olha Proxado do caralho Fica puto, viado Vai se fuder Na boca pra zerar O cara quer que o jogo dure mais 500 horas Ah, peixe que o peixe tá pra mim Ah, beleza O quanto é? 1 real 1 real o peixe? É, 1 real Paga nem a linha Ah, dá sim Tá alto essa porra Ah, dá sim Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto